Começamos o vídeo de sábado logo com o modelo Fala galera, beleza? Eu sou o Julinho da Hashtag, vamos iniciar mais um vídeo de sábado aqui Vocês estão vendo um cenário hoje chuvoso Porém diferente Como a gente falou no vídeo do sábado passado, a gente vem para o Velopark A gente está aqui para a primeira etapa do campeonato brasileiro De arrancada, prova de 201 metros aqui no Velopark Por enquanto chovendo um pouco, ontem foi bem parecido Estou começando o vídeo aqui agora, deve ser umas 11 horas da manhã A prova está prevista para começar às 3 da tarde Então tem sim chances de rolar a prova, ontem estava igual A gente chegou aqui de manhã, bastante chuva, garoando, chove, para Deu umas 1h30, 2h assim, deu uma trégua, abriu o tempo O treino rolou até de noite Então tem chances Vocês viram como estava agora há pouco A barraca nossa a gente teve que fechar ela Porque senão quase saiu voando Pra abrir Mas agora já está começando a abrir um pouquinho o tempo A chuva diminuindo aí, saindo um solzinho Vamos torcer para rolar o evento Treino ontem a gente deu uma passada praticamente só Para ver como que está tudo, como que estão os carros Essa é a prova que eu sempre falo, a gente tem que Em alguns casos, quanto menos andar melhor Roubar aí, quando o carro já está mais no caminho É só para a gente fazer uma passada, ver se está tudo certo E aí com o tempo a gente vem trabalhando Vem melhorando o carro durante a prova Aqui ó, a gente está hoje Turbolite do Fabio Moura Virou ontem 5x7 Na primeira passada do treino Agora corrigi algumas coisas Aquele confere que a gente dá Confere embreagem Confere claro toda a parte do acerto de injeção do carro Deixa tudo funcionando redondinho, bonitinho O carro do Baiano foi dar uma largada O carro acabou que... Na primeira largada ficou meio apoiadinho assim Na embreagem, na segunda largada o carro apagou Não largou direito Aí a gente está conferindo aqui toda a parte de Mídia e compressão do motor Ver se está tudo certinho Já conferimos toda a parte de pressurização Price cooler, tudo certo Então a gente faz aquele check-up assim Para evitar, vamos dizer, futuros problemas Tem pouco tempo aí para acertar Então tem que verificar tudo O gol do Jean aqui também fez uma passada legal ontem Primeira passada ontem dele Virou 5x7 5x750 Porém largando bem alto Largando de 1x6 A gente ainda está acertando também Essa etapa de embreagem aqui Então dá um pouquinho de trabalho Mas já fez uma passada boa Porque a conta que a gente faz É tipo de acordo com Quanto que fez a primeira parcial Quanto que faria a segunda Se largasse mais baixo A gente já tem um costume normal Assim das parciais do carro Então a matemática é meio que Assim, nem sempre tudo dá certo Claro Mas a gente já partiu desse princípio Então se largar Do jeito que a gente acha que o carro Sempre largou Tem tudo aí para fazer uma Uma boa prova Então vamos ver Como vai Como vai se comportar Durante o evento Agora a mesma coisa Confere a embreagem Confere acerto Vê o mapa Vê o que está para melhorar O que não dá O que o piloto pode melhorar no carro O que não pode Até chegar no acerto completo O gol branco do Igor Que a gente mostrou que vinha também A gente já guardou o carro Infelizmente teve uma quebra de motor ontem Acabou que quebrou Quebrou o bloco Achou o bloco do motor Ali na primeira passada Coisa de corrida Não tem jeito Não tem como a gente Prever E nem sempre tem como evitar Mas É o que eu sempre falo Só quebra de quem anda Quem não vem andar Não quer Então Aí agora é Montar o motor E vamos ver Já tem para ir para a speed Arrumar o carro Quebrou bem Quebrou o bloco inteiro Primeira passada Pouca pressão Provavelmente Já tinha um pouco de fadiga no bloco Mas Pelo outro Não se machucou ninguém Está tudo bem Está tudo bem Nesses casos Às vezes O carro tem que pegar fogo Não foi o caso Então Graças a Deus Tudo certo Arrumar E bora para a próxima Não tem outra coisa E vamos lá Vamos ver o que a gente espera A prova hoje começa só Três horas da tarde Então Ainda tem um tempinho aí Para a gente Trabalhar Trabalhar Testar tudo Para não confere Tudo zero Do Amarelo do Fábio Não Peso Não está Velas Hã? Não Tem que fazer Nos carros Não Tem que lembrar De pôr peso No carro do Fábio Quer medir? Pode medir Com pressão A gente confere Com pressão Ver se está tudo Pode segurar mais um pouquinho Até Paulinho Espera aí Para no outro Vai Paulinho Então vamos lá Baiano Que é Primo do Léo Santana Bom Então vamos lá Vamos finalizar aqui Aqui Eu vou fazer agora Vou até mostrar De baixo Para vocês Pegar um Pegar um pano aqui Que também surge Olha O que a gente faz Na embreagem Aqui Deixa eu mostrar Mais ou menos De baixo Do carro Aqui Para vocês entenderem Como que é Tem um vídeo legal Que a gente já mostrou Falando sobre Embreagem Aqui A gente vem E acerta Tudo isso aqui Aqui eu tenho A regulagem De pré-carga Então A gente tira A medida A referência Aqui Por aqui Aqui eu tiro A medida A referência Confira o pré-carga Aqui do lado A gente tem Uns contrapesos Do centrífugo Então A gente acerta Quanto de peso Que usa Aqui no centrífugo E tal Até chegar Numa regulagem Certa Vamos dizer Aqui no carro Do Jean Mesma situação Vou deitar Lá embaixo Vou conferir Pré-carga De embreagem Provavelmente Vou ter que Mexer em carga Tem duas maneiras Mais para frente A gente vai fazer Um curso Sobre Mais destinado A carro de arrancada A gente vai puxar Essas dicas Um carro Com embreagem Centrífuga Nem sempre Você vai mexer Na embreagem Às vezes Você mudando O RPM Do 3-step Você está mudando A carga Que você tem nela Então Trabalhando Às vezes Na injeção A gente consegue Entre aspas Vamos dizer Achar o setup Corrigir esse defeito E achar O setup ideal Do carro Então Bora trabalhar Acabar aqui os carros Está sozinho Ameaçando Sair já Então Vamos que vamos A gente tenta trazer Mais informações Sobre a prova Aqui no Velopark Para vocês E valeu Tchau 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 Tchau